Isso é um jacaré ou um crocodilo? Apesar de muitos acharem quase impossível diferenciá-los, existem muitas características marcantes e particulares de cada animal que, se observados, conseguimos distinguir um do outro. Você sabe quais são essas diferenças? Nós somos o mais que animal, e hoje vamos mostrar a diferença entre jacarés e crocodilos. Gente, a graça, a graça, a graça do menino! Família e ambiente Crocodilos pertencem à família Crocodilidae, que vivem em ambientes aquáticos, podendo ser encontrados tanto em água doce quanto salgada. Já jacarés pertencem à família Alligatoridae, e vivem apenas em ambientes com água doce. No Brasil, não são encontrados crocodilos. Sendo assim, todos os répteis dessa classe existentes em nosso país são jacarés. Crocodilos são mais comuns na África, Ásia e Oceania. Dentes As principais diferenças entre esses dois animais são anatômicas, e a forma mais fácil de diferenciá-los é pelos dentes. Nos jacarés, o quarto dente de cada lado do maxilar inferior permanece escondido em reentrâncias, visível apenas quando o animal abre a boca. Nos crocodilos, esses dentes ficam expostos mesmo com a boca fechada. Além disso, os dentes dos crocodilos são alinhados, ao contrário dos jacarés. Focinho Crocodilos possuem uma cabeça mais afilada. Já os jacarés exibem focinhos largos e arredondados. Além disso, crocodilos apresentam poros glandulares nas escamas ventrais, estruturas inexistentes em jacarés. A função desses poros, mesmo estudadas, ainda não foram bem esclarecidas, mas acredita-se que possa existir uma relação entre eles e a troca de calor e a água do ambiente. Tamanho Os crocodilos são conhecidos por serem mais ativos, apresentarem um visual mais assustador e também serem maiores que os jacarés. Enquanto a maior espécie de jacaré, o jacaré-assu, atinge cerca de 5 metros e meio de comprimento, alguns crocodilos alcançam mais de 8 metros. Curiosidades Os alligatoridae são divididos em 4 gêneros, apresentando ao total 8 espécies. Dessas 8 espécies, 6 são nativas do Brasil. Sendo assim, nosso país tem a maior diversidade de jacarés do mundo. E aí, agora já sabe a diferença entre jacarés e crocodilos? Conhece outra característica que pode diferenciá-los? Deixe aqui nos comentários. Ah, e escreva também sobre quais curiosidades você gostaria de saber mais. Quem sabe escolhemos o seu tema para ser conteúdo no nosso próximo vídeo. E aí, agora já sabe o seu tema para ser conteúdo no nosso próximo vídeo.